Antes da construção do edifício Joelma, teve o crime do poço, na mesma região. Um cara, a família dele queria que ele casasse. Era um professor da USP que morava numa rua próxima ali da região da 9 de Julho, que é onde está o Praça da Bandeira, antigo Joelma. Ele mora com duas irmãs e a mãe. Ele era professor de química da USP, ele coloca um sonífero na sopa delas, elas apagam, ele mata elas com tiros, ninguém ouve, constrói um poço atrás da casa, ele pega os corpos da mãe e das irmãs, joga no poço, e aí as vizinhas fofoqueiras, cadê a dona Maria que não aparece mais? Chamaram a polícia, a polícia entra, olha o poço, a polícia não pode inspecionar poço, quem pode é bombeiro. Quando os bombeiros vêm, encontram os três cadáveres, tudo... O senhor está preso, ele fala, tá bom, posso só ir ao banheiro? Claro, pode ir ao banheiro. Mas ele vai no banheiro, pega a arma dele, nossa... Um bombeiro entra, só de shortinho, pra se resgatar os corpos, pega uma infecção cadavérica e morre dois dias depois. História de São Paulo. A casa é demolida, nessa região é construído... O edifício Joelma. No dia 1º de fevereiro de 1974, o ar-condicionado dá pau, começa a pegar fogo, quando vê, pega fogo no prédio inteiro. A gente entrevistou um sobrevivente, ele fala que as paredes, você não podia encostar, porque estava pegando fogo. 13 pessoas entram no elevador. Vai, 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 vai. O elevador não chega lá embaixo, elas morrem carbonizadas. Até hoje, em 2023, ninguém sabe quem foram essas pessoas. Eu fiz um documentário chamado SP Assombrada, e o primeiro episódio é o do Joelma. Quando a gente foi no cemitério, no cemitério São José, da Vila Alpina, aqui em São Paulo, essas 13 pessoas foram sepultadas uma do lado da outra, desconhecidas. A gente entrevistou rapidamente o coveiro que enterrou essas pessoas. O corpo no furo é reconhecido. Eu vi só os carros da funerária, trazer os portos, sal e pranço. E como que estava, assim, o estado? Ah, ninguém sabe. O caixão ninguém abriu. Lacrado, né? O caixão tudo fechado, só o Joelma chegou lá, ficou na cova, enterrou, acabou. É três sepulturas, três caixões. Foi tudo simbólico. Então foi colocado cada crânio em um caixão, foram 13 caixões. Se você vai lá no cemitério das 13 Almas, você vê lá, assim, uma placa, né? Somente Deus sabe quem foram essas pessoas. A gente entrevistou sobre a mente. Ele lembra que ele viu uma secretária correndo. O que eles fizeram? No Joelma, em cada janela tinha, tipo, um canteirinho, assim, de planta e pascou a água. Aquilo que salvou ele, porque aquilo não aquecia. Tudo o resto aquecia. Aí ele falou que uma secretária passou e falou, eu vou descer, vamos por aqui. E aí depois ele viu ela voltando. Ele falou, não, não vamos descer, vamos ficar aqui, porque não tem como sair. Depois ele viu ela... A gente entrevistou a Fanasio de Azage também, que foi o repórter da Jovem Pan. A Jovem Pan cobriu ao vivo. Eu entrevistei uma garota que saía do estudo do helicóptero oficial. Ela estava sendo carregada na maca e os peitos dela eram duas bolas de fogo. E ela falou comigo, mas como se não estivesse sentindo nada? E pediu, moço, moço, olha a senhora da Jovem Pan. Eu quero avisar minha mãe. Minha mãe ouve muito a rádio e tal, tal. E o meu nome é Ida, Ida Pássaro. Só fala para minha mãe que eu estou bem, não sei o quê, para não se preocupar. E eu fui caminhando, tal, tal, até outro helicóptero. E vi lá, o helicóptero foi embora. No dia seguinte ao incêndio, eu fui à redação. Na relação de feridos e mortos, essa Ida Pássaro era a primeira que tinha morrido. Então, é um negócio assim que me chocou. Quando abriram a caixa d'água do Joelma, as pessoas estavam carbonizadas. Eu não consigo falar o que eu me mostro. Elas estavam carbonizadas dentro. É triste falar. Tinha um monte de gente cozida dentro da água. Que esquentou a água. Porque eles entraram para se escapar, né? Mas aí a gente vai para o lado sobrenatural. Morrem 199 pessoas no Joelma. O Joelma fica desativado durante um tempo. O João e o Rosa foram convidados para limpar o edifício espiritualmente. Porque ninguém conseguia ficar lá dentro. E tem gente trabalhando lá até hoje. Hoje chama-se Praça da Bandeira, lá na 9 de julho. Os seis primeiros andares, hoje é um estacionamento. E não só o João e o Rosa. Foram vários líderes espirituais. Da Umbanda, do Candomblé, padres. Tudo que você possa imaginar foi lá para tentar limpar o Joelma. E eles falavam que ouviam barulhos, que ouviam gritos, que era perturbadora. A Rosa falou que quando ela entra, ela ouve gente gritando, gente pegando nela. Fizeram um filme do Joelma. Que foi o que gerou aquele episódio do Linha Direta. Tiveram a brilhante ideia de gravar alguns takes dentro de onde aconteceu a tragédia. E aí o fotógrafo dos bastidores do filme, fotografando os atores. E aí na hora que ele revela a foto, começa a sair semblantes de pessoas gritando assim. Aí eles veem que podem ser espíritos de pessoas que morreram dentro do Joelma. As 13 almas que morreram no Joelma, começam a virar santas. Porque as pessoas começam a fazer pedidos para elas. Sério? Começam a realizar os pedidos delas. Se você for lá hoje, você vê milhares de placas escrito. Agradeço pela graça alcançada. As 13 almas viraram santos populares. Os coveiros começam a falar que estão ouvindo os gritos de agonia vindos da sepultura. Aí o que as pessoas começaram a fazer? Levar copos com leite ou água. Porque o leite ajuda a amenizar a dor. E até hoje se leva copos com água, com leite, placas. Dizendo que estão amenizando as dores das almas. Porque elas continuam gritando e que ouviam gritos vindos delas. Sim.